Olá, bom dia a todos os amigos deste canal Edna Oliva Luz da Gratidão. Tudo bem com vocês? Como estão? Estou seguindo para a unidade Igreja Feira de Santa Ana, participado do culto dedicado ao Belo neste dia 7 de setembro de 2024. Em seguida, vocês vão apreciar uma mostra de arte, exposição de quebanas e de quadros belíssimos na unidade de Feira de Santa Ana. Apreciem, por favor. 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 Apreciem, por favor.